Fala pessoal, aqui é o professor Everton Mota. Eu fui aprovado em 15 concursos públicos e agora a minha missão é fazer você passar no seu. Se o seu sonho é conseguir um cargo público, fica com a gente. Assista a todas as aulas, não só de direito penal, seu bizonho, que você não passa estudando só direito penal. Vai estudar português, informática, as outras matérias que caem no teu concurso, que aí sim tu vai conseguir a tua farda ou qualquer cargo que tu esteja aí estudando, tranquilo? Antes de mais nada, eu só quero dizer a você que tenha paciência, que um dia você vai conseguir. Agora, todos os dias você vai ter que fazer alguma coisa. Você tem que manter ali a constância e a repetição. A constância é você estudar todo santo dia. Não precisa estudar aí 10 horas por dia, feito a maioria sonha. Até porque você não vai nem conseguir aprender nessas 10 horas. Mas precisa você estudar todos os dias um pouquinho. As horas que você estiver livre, você vai estudar, tranquilo? E você tem que repetir. Então, repita as aulas quantas vezes forem necessárias, necessário para você aprender. Na aula de hoje a gente vai ver como estudar direito penal, né? Você clicou nessa aula, então você já sabia que era para aprender como estudar o direito penal. E eu vou te dar o bizu aqui, ó. Deixa eu usar o lápis. Vê só. Pra tu aprender direito penal, tu vai ter que estudar a lei. Vai ter que estudar a lei. Mas também tu vai ter que estudar doutrina. E tu também vai ter que estudar jurisprudência. Professor, eu não estou entendendo é nada. Ó. A lei é a principal fonte do direito penal. Quando a gente chegar nessa aula, você vai entender o que é que eu estou falando. A doutrina e a jurisprudência vêm complementando aí a lei, beleza? E a lei, a gente tem como uma principal o código penal. Mas a gente tem outras leis que também tratam do direito penal, beleza? O que eu quero dizer a você é que o texto de lei é muito importante para a sua prova. Leia o texto de lei várias vezes. E o bizu, toda vez que você fizer uma leitura, aí você tem que usar de técnicas, tranquilo? Vou te ensinar aqui algumas técnicas para você aprender através da leitura. Se liga. Se você está estudando lá, seja lá qual for o assunto, é bom que você faça uma primeira leitura. Então, veja só, quando você vai estudar pelo material de leitura, eu dou esse bizu aí lá nas mentorias, né? Quem faz mentoria comigo sabe muito mais do que eu que eu vou te colocar aqui. A primeira leitura você faz uma leitura rápida. Você vai fazer uma leitura rápida, seja da lei, doutrina ou da jurisprudência, beleza? Faz aquela leitura rápida. A segunda leitura vai ser uma leitura com passada. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Uma leitura com passada, marcando... Marcando as palavras... As palavras chaves. Falar... O cara, escrever falando é foda. Marcando as palavras chaves. Como assim, professor? Primeira leitura, só vai ler o texto, o assunto que você está estudando. Segunda leitura, você vai lendo vírgula por vírgula, né? E marcando aquelas palavras que chamam a atenção. Quando tiver um salvo, né? Então você vai saber que tem regra, tem exceção. Ou seja, faça do jeito que eu estou dizendo que vai dar tudo certo. E por fim, você vai criar um resumo ou um mapa mental. Mapa mental, beleza? Resumo ou mapa mental. Para que isso, professor? Porque quando você for fazer revisão, você já vai ter aqui um resumo para não precisar estudar tudo de novo. Que a gente sabe que tempo é ouro para quem faz concursos públicos, beleza? Então, galera, para estudar o direito penal, está aí. Leia muito o texto de lei. E, ó, não deixe de... Vou colocar aqui, ó. Resolver questões comentadas, meu amigo, é o segredo para a sua aprovação. Qualquer matéria que você for estudar, não é só o direito penal, você tem que fazer o passo a passo correto. Você tem que fechar o ciclo do aprendizado, tem que aprender o conteúdo, você tem que fazer questões comentadas, muitas questões comentadas. Você tem que fazer revisões periódicas e você tem que fazer simulados, beleza? Tudo isso eu falo na mentoria e explico passo a passo como aprender. Tranquilo? Então vamos nessa, galera. Essa primeira aula, que a gente chama de aula 00, é mais para te orientar, mostrar a você o caminho correto para você aprender essa matéria. Toda vez que você estiver assistindo uma videoaula, você também tente dar pausa, anotar as palavras-chave, criando um mapa mental, certo? Para quando for no final da videoaula, você pegar um mapa, dar uma lida e começar a entender a aula toda. Tranquilo? Quantas vezes eu devo estudar essa videoaula, professor? Quantas vezes for necessário? Se é a sua primeira vez no direito penal, assistindo a aula uma vez só, você não vai aprender 100%. Então, cada vez que você repete, é uma coisa nova que entra na sua cabeça. É um detalhe a mais que vai surgindo e aí é um passo a mais que você vai dando. É como andar de carro, seu bizonho. Você aprendeu a andar de carro como? Repetindo. A primeira vez você vai, estanca, não lembra da seta, não lembra de botar o cinto, é aquele foda-se. Muita informação, você fica doido. Quando você vai no segundo dia, algumas coisas você já sabe. Tem que pisar na embreagem, o freio é aqui, etc e tal, a marcha vem pra cá e tal. No terceiro dia, já melhora. Quando você anda no mesmo carro umas 10 vezes, aí você já faz no automático, meu amigo. Não precisa você ficar pensando, tem que pisar na embreagem, tem que passar marcha, tem que ligar. Não, você já vai no automático. É isso que você tem que fazer nos estudos do direito penal ou em qualquer outra matéria, beleza? Então, galera, vamos nessa. Daqui pra frente é só conteúdo. Tudo que a gente falar aqui vai estar na sua prova, então dê atenção. Valeu, tamo junto.